Olá pessoal, boa tarde. Então, nesse domingo de tarde, dia 5 de julho, vamos dar continuidade aqui. Só vou startar aqui, iniciar o nosso Forms Builder. Também vou estar startando aqui o OC4J, né? E vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, certo? Muito bem. Estão vendo que está muito fácil trabalhar com isso aqui, né, pessoal? Nossa, muito... Bacana mesmo. Então, ele já está abrindo, já inicializou aqui o meu OC4J. Deixa eu fazer a conexão aqui com o NERI. XZ e abrir aqui. Ok. Então, beleza. Vamos abrir o que a gente fez por último. Nós tínhamos o nosso principal, né? Também fizemos o Componentes, fizemos o nosso formulário de estoque, fizemos o nosso cálculo. Ah, até que vimos bastante coisa, rapaz. O que é isso? Tá, beleza. Então, isso aqui está tudo funcionando. O nosso formulário de estoque foi o que a gente fez por último, né? Vamos rodar ele só para a gente verificar aqui se está tudo ok. E agora, então, eu vou mostrar algumas coisas novas aí para vocês. Vamos lá. Está abrindo aqui ainda. Então, é o seguinte, tá? Isso aqui está funcionando, né? Está funcionando isso aqui perfeitamente. Bom, então, agora eu vou mostrar umas coisas novas para vocês, certo? Então, veja que nós temos mais um formulário. Mais uma tabela lá no nosso banco que a gente fez lá. Deixa eu abrir o SQL Plus aqui. xz, ok. Nós temos lá um select, deixa eu dar um select, acho que é venda, né? Tá, nós temos aqui, ó. Código da venda, deixa eu dar aqui um select asterisco from stock. Então, veja o que nós temos aqui, ó. Da venda, nós temos, então, olha só. A venda de código 1 foi o produto 2, certo? E do código 3, do código, a terceira venda foi o produto 4. A quarta venda foi o produto 2, e assim por diante. Então, agora vamos criar um formulário para gerar esta venda, certo? Então, vamos lá. Muito simples, né? Vamos criar um novo aqui. Vamos usar o nome aqui de venda. E depois eu quero mostrar algumas funcionalidades novas aqui dentro, certo? Vamos criar um bloco de dados. Então, agora a gente não precisa mais perder tempo, porque vocês já viram que é fácil demais. Vamos pegar a venda aqui. Jogamos aqui para o lado. Venda, cria um bloco, já vai criar também um novo canvas aqui para ele. Quero os três itens. Vamos deixar assim mesmo. E quero mandar finalizar. Beleza. Então, já está criado aqui o meu canvas. Já está criado a minha janelinha. Ele já está funcionando. Vocês vão ver que está aqui. Eu vou clicar aqui em novo. Veja que eu já tenho aqui, então, o código 2, 3 e 6. Certo? Porque, se vocês verem aqui, nós vamos colocar o código 2, 3 e 6. Certo? Eu indo para o próximo, eu vou ter, então, aqui o 3, 4 e 5. Ou seja, 3, 4 e 5. E o último vai ser 1, 2 e 5. Certo? Então, o último aqui vai ser 1, 2 e 5. Perfeitamente. Agora, eu vou fazer com que aqui, eu vejo que eu tenho aqui o código do produto. Eu vou, a gente vai fazer com que apareça o nome do produto aqui do lado, porque senão, só com o código que eu não sei que produto que é, né? Então, vamos fechar isso aqui e vamos fazer com que apareça, então, o código, o nome do produto. Ok? Então, vamos ver isso aqui, vamos voltar isso aqui para o lado, um pouquinho. Certo? Vamos aumentar aqui. Vamos pegar isso aqui, código do produto. Opa, baguncei um pouquinho aqui. Deixa eu juntar ele mais aqui assim. Aqui, eu vou deixar mais aqui assim. Deixa eu fazer aqui assim. É, não adianta, peraí. Ok. Agora, vamos pegar esse cara aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, ficar uma coisa melhor aqui. Botamos o conteúdo aqui embaixo. Eu estou só fazendo bagunça aqui, peraí. Cadê o meu trem aqui? Deixa eu olhar se está para cá. Ah, agora apareceu ele aqui. Tá. Agora sim, ok. Então, agora vamos botar aqui do lado o nome do produto. Vê, veja que eu tenho aqui o código do produto. Eu quero que apareça o nome do produto, certo? Você pode até pegar aqui um item de texto, ó. Aqui, eu posso botar um item de texto aqui. E fazer com que ele apareça aqui. Vamos pressionar o F4. Então, veja que eu tenho aqui o item de texto. Deixa eu dar o nome aqui de nome prod. Pode, nome do produto, certo? O nome do produto é o nome dele. Está ativado, beleza. Aqui, vamos... É navegável. Tipo de dados, caracteres, tamanho máximo 30, certo? Aqui, item de bagunçados. Não, não é item de bagunçados. Até porque se você deixar... Se você deixar o item de banco de dados aqui e tentar rodar isso aqui, ele vai dar um erro. Uma coisa, olha só. Se você mandar consultar, olha o que aconteceu aqui. Não é possível executar consulta. Por quê? Porque aqui eu tenho um item de banco de dados, só que não está atrelado a nada. Então, o campo... Então, aqui ele vai dar um erro. Então, você coloca aqui não. Certo? Isso aqui é uma coisa importante, porque é uma coisinha simples. Eu coloquei não. Agora, só vê que se tu rodar ele, vai funcionar perfeitamente. São coisinhas simples, mas que às vezes... Aqui, ó. Agora, vejo que funcionou. Porque esse aqui não é item de banco. Então, ele está aqui sem problema nenhum. E agora, a gente vai ter que fazer uma programação aqui. Para que apareça, então, o nome do produto quando eu digitar o código do produto aqui nele. Certo? Então, agora na nossa próxima videoaula, a gente vai colocar o nome do produto. Vai fazer com que apareça o nome do produto quando eu colocar o código aqui. Valeu? Então, obrigado. Até a próxima e tchau.